Fala aí meus amiguinhos como é que cês tão? Cês tão bem? Eu vou... Pera aí... Não vai ter jeito... É... Como é que cês tão? Cês tão bem? Eu tô bem. É o seguinte, eu tô fazendo essa porra desse vídeo aqui, porque eu já hoje vei uns malucos aqui, enchei meu saco. Então antes de... E eu quero fazer antes de dar as 9 horas, então agora é 20h58, então o que que eu vou fazer? Eu vou... 20h58, eu vou tentar gravar antes de dar as 9 horas que vai ativar o Moon aqui, tá? Então só pra vocês saberem, eu tô aqui nesse spot há 39 minutos, comecei a upar hoje, era bem tarde, 2h da tarde, morreu meu charme, perdi spot, consegui achar esse spot aqui. Enfim, tô aqui, tô matando a 0,92, ganhando 150k de ESP, meu hunting, pra tudo esses corno, filha da puta, os reintenzeira aí, os meninos do hentai, tá aberto meu log de hunting aqui, beleza? Então, eu tô upando a 6 horas, já peguei 6 levels, cara, com certeza eu teria pego uns 12, 13, se eu não tivesse morrido, perdido spot, etc e tal. Se eu tô matando aqui a 0,91, tá? Eu tava matando um pouco menos, porque eu tava upando usando esse 7 aqui, galera, ó, mais esse mais 15. Por incrível que pareça, cara, eu tô conseguindo um par com ele aqui, tá usando menos potion, só que daí eu tô upando menos também, ganhando um pouco menos de ESP. Eu vou ver se agora com o Legendary aqui, que é o Mi Premium, que vai tá ativo agora, às 9 horas, melhora, senão eu vou continuar upando com o 7 mais 15 mesmo, beleza, galera? Só pra vocês verem, eu tô upando com o Demo, tô upando com o XD Mage aqui, 10% a mais, 7zinho ABA do jogo, asa de Anjo Devil, tô com o E-Ring topzera e tô com o lado direito, que só usa level 700, top também, galera. Speed, XD Mage, Critical, melhor option que tem, tá? Pendantezinho, XD Mage, recover 1%, e o Penta é o Penta normal mesmo, que eu ganhei do Bound, né? Que eu ganhei do próprio jogo mesmo, aí, que eu transferi, e o Wizard Ring, beleza? Eu tô aqui com 3.213 de Demage, quando eu coloco essa outra aqui fica maior, só que a XBA é melhor, né, por causa do option de XD Mage, certo? Então, tamo aqui, cara, tá tomando bastante potion, beleza? Enfim, eu acabei de resetar, não, 9 horas da noite, então logo mais vai ficar online no Premium. Enfim, acho que assim que ficar o meu Premium, eu vou continuar com o 7 mais 15, que eu vou estar upando com menos, como é que eu posso dizer pra vocês? Vamos ver que hora que ele vai ficar online, vou estar upando com um pouco menos de... Beleza, galera, vamos ver agora. Pô, que merda, achei que ele era Wizard, bicho, não é. Hum, ela é Skill Demage, que merda. Mas vamos zerar aqui e ver quanto que ele vai começar a matar aqui agora. Como Premium ativo. Por que que eu tô fazendo esse vídeo, velho? Porque eu tenho certeza que logo mais vai vir uns negros, filha da puta, encher meu saco. Então, o hunting meu tá aberto, pode ver à vontade, pode ficar à vontade, aí não tem problema, beleza? Agora dá pra gente ter uma ideia legal aqui, ó. Foram exatamente 6 horas e 14, peguei 6 levels, já tá na barra 9, praticamente 7 levels aí. Era pra ter pego mais, galera, mas infelizmente eu comecei tarde, só depois do almoço, eram umas 2 horas da tarde, eu morri também, perdi spot umas 2 vezes. Então, eu tô, eu já gastei, acho que umas, cara, umas 200 potions mais ou menos aqui. Vamos ver se agora é melhor um pouco, começo a usar um pouco menos que eu tô matando mais rápido, né. A minha intenção, o que que era fazer? Era, a minha intenção era ter bastante damage pra eu tirar esse Demon e colocar o meu Pet Panda. pra que eu consiga ter mais ESP, só que se eu fazer isso, eu vou perder mais damage, cara. Mas eu vou esperar um pouco mais aqui, logo mais eu vou fazer um teste aqui pra ver como é que fica. É bom, é bom, galera, é bom, mas não é melhor que o meu BM, tá? O meu BM eu tava matando 11.1. Então, aqui eu tô matando 1.1, tava matando 11.1 com o meu BM. Então, o BM tava matando muito mais, ó. Repara que tá tomando bastante potion, já tomei bastante potion hoje. Enfim, aqui tá o meu BMzinho bonitão. Hoje eu matei um Core com ele. Um só, o outro eu perdi no KS pro cara. Bem legal, galera. Bem legal. Se eu tivesse tempo, todos os dias eu ia tentar matar uns Core aí, mas infelizmente... Não tenho tanto, tanto tempo assim pra tá aí brincando. Vamos tirar o Gryff agora, vamos colocar o nosso Robote. Cara, tá bem merda isso. Você não consegue, se você não... Então, vamos dar um play agora aqui, ó. Beleza. Já vai melhorar as coisas. Tô com as minhas armas quebradas, ó. Não tem zen pra consertar. Ó, XBA mais zero. Olha lá, tudo quebrado aqui, ó. Zero, zero. Mas foda-se, né, galera? Quem tá matando aqui mesmo é a Summoner. Então, como é a Summoner que tá matando, vamos ficar de boa aqui. Não tem jeito. Beleza, vamos voltar aqui pra Máquina Mortífera. Realmente, cara, ele é bom, mas não é tão bom quanto o BM. Apesar que o BM eu tinha já as duas XBA weapon, né? Aqui eu tô com uma só. Talvez se eu tivesse duas XBA, tava um pouco melhor. Eu vou tentar... Ó, pode vir, já tá dois minutos pouquinhos, ou três potes, um aqui. Enfim, eu vou tentar deixar do jeito que tava antes. Sai aqui pra não morrer, porque eu troco de sete chupando eu morro, galera. Infelizmente. Ai, cara. Vou matar esse... Ai, fica aí, filho da mãe. Vou botar aqui. Ai, que droga, cara. Aham, tô com o sete todo, né? Sim, senhores. Então a defesa já melhora, já... Baixa um pouco do damage, né? Mas já reparem que ele mata. E agora ele começa a tomar um pouco menos de dano. Então por que que é bom esse sete mais quinze? Porque eu tava já um plano, galera. Eu não senti tanta... Tanta diferença, cara. Agora, o calcanhar de Aquiles desse personagem aqui, É o HP dele, cara. Tem pouquíssimo HP. Olha, morri, velho. Que merda, cara. Vamos de novo usar o helperzinho aqui. Corre lá, vagabundo. Vai, 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 vai. Vai logo. Porra, só porque eu ia mostrar pra vocês, velho. Não sei se é porque eu tava num spot menor, mas eu não tava morrendo não, tá? Eu tava upando aqui com esse setzinho aí. Porra, e nem tinha meu prêmio, cara. Olha só como é que tá bugado o meu hotel aqui, ó. Eu tô com terra, né? Ele tá falando que ele é bom contra wind, bicho. Nada a ver, cara. Terra é bom contra água. Tá, vamos cancelar essa bosta aqui. Vamos na mão, né? Ó, eu não tinha lutada mesmo. Se você fica no meio ali, eu não tenho quase defesa elemental, certo? Só defesa física. E quando eles batem tudo de uma vez, você acaba morrendo. Então, eu gosto, tento deixar ele o mais próximo do centro possível. Só que acaba não dando muito certo. Eu vou tentar deixar ele... Ah, cara, esse que é o problema. Eu clico, o personagem viado não vai, cara. Tá, vamos lá. Beleza. Eita porra! Tá vendo, ó. A pancada que ele leva aqui no meio, de dano elemental, é muito grande. Então, meio que não... Ah, não. Vou ter que deixar ele aqui no cantinho mesmo. Não vai ter jeito. Acho que ele até tá perto do meio. Caralho, velho. Por que tá acontecendo isso? Eu esqueci de colocar alguma coisa. Tá tudo certo, cara. Mas ele estabiliza aqui. Porque aqui, pelo menos, não tá tomando potion. Mas também não dá nada, galera. O potion a gente tem bastante coisa intensa. Colocamos ali e tudo mais. E eu já acredito que deve ter pessoas aí... Ah, não. Vamos voltar pro ABA mesmo. Porque eu tava num spot menor lá. E tava de boa. Talvez o spot aqui tenha mais mob. Não vem pra cá, não. Deixa eu ver se tá certo isso. Deixa eu ver se... Eu acho que vai cair muito bem mesmo, cara. Mas vamos ver se o Panda aumenta 100 de defesa. Vamos ver. Ai, cacete. Vai, dá uns bugs nesse char, cara. Você clica pra andar e ele não anda, velho. Vamos ver agora aqui se melhorar um pouco. Ela não vai deixar de tomar potion não. Não tem problema. Já contei o potion pra caralho hoje, cara. O pior é que esse monozinho legendário é de... Ó, melhorou pra caralho a ESP, cara. Nossa, se eu tivesse usando o pet pano antes, tinha evoluído muito mais. Só que eu não ia estar com o damage também, porque o mini premium já tá funcionando, né? Apesar que eu preferiria estar com... Eu tinha o Hydra, cara. Vocês botam o pet? Eu tinha o Hydra. Ó, o Hydra aumenta... Ó, o Hydra de damage ali. É, cara. Acho que eu vou deixar com o pet panda mesmo. Acho que eu vou deixar com o pet panda mesmo. É, ele tá matando o 9.1. É o que tava matando antes de ativar o mu premium. Com o demo ele mata o 1.1. Então, eu acho que... Só que essa posição aqui é a posição que ele fica vivo. Se eu tirar daqui, ele começa a levar um combo de dano elemental e ele morre. Ele tem pouquíssimo ponto em HP, cara. Olha pra vocês verem. Eu joguei 4 pontos, ó. Ele vai aumentando de 42 pra 78. É muito pouco, ó. E aqui de 600 eu passei 29 pontos só, entende? Então, eu acho que não vale a pena. Eu vou tentar dar uma fortalecida aqui na defesa mesmo, física. Pra ver se eu levo um pouco menos de dano físico. E... Seja o que Deus quiser, cara. Não tenho muito o que fazer, não. Se eu tivesse conflito também, né, cara. Mas eu não vou parar também aqui. Deixa eu dar um... Aqui. Vamos ver como é que... Engraçado o barulho continua ainda. Vamos ver como é que tá o nosso... Mu online aqui. Vamos ver como é que tá o... Ah, deve ter cara 620... 720 já. Quer ver? Ah, não é aqui, né? Vamos ver... 726, galera. É, mas é possível, cara. É possível sim, porque... Caraca, bicho. Como é que faz? Tá bugado essa porra aqui. Não consigo. Cara, eu acho que o meu... Navegador tá bugado essa porra aqui. Não é possível, cara. Ah, tá. Sig6, 770. No Freezei, mano. O cara tá no 770. Arcadia, 769. O mesmo cara, velho. E aqui, hellhurt727. Será que é o Ebzen, esses dois shares aqui, velho? Não tem muita lógica, né? Sig6 e Sig4. Um em cada server. O cara tá usando um hack. Isso aqui é hack, galera. Isso aqui é impossível, tá? Isso aqui é confirmado. 100% hack. Ainda mais no Freezei e no Arcadia que não tem lira. Por exemplo, esses do Alphan aqui, ó. Aqui tem lira, galera. Aqui kit max. 10, 10, 10, 10, 10 de dupe. Então aqui todo mundo tranquilamente consegue upar fácil ali com os pentagramas. Aqui tudo, tudo dentro da normalidade. Vamos ver se eu me acho aqui. Tô na página 1000 aqui. Vamos ver. Mais uma ainda. Agora. Agora que eu tô 707, né? Cadê? Caralho, tanto. 707, olha isso. Ó. Bill The Kid. 69, Arcadia. Estamos aqui, galera. Mas assim, ó. Esses aqui talvez sejam de personagens da Ebzen, tá? Porque isso aqui se for personagem real, mesmo é hack. Tá? Aqui no Freezei a Arcadia não tem lira. Então não tem como dar punish. Mas aqui tá tranquilão. Esses aqui. Esse é 100%. 100%, todos esses aqui, tudo 100%, galera. Só esses dois aqui mesmo que talvez sejam de Ebzen. Mas é isso. É só pra vocês verem mesmo como é que tá o andamento do meu gun crusher aqui. Tentar melhorar a defesa física, depois a defesa elemental dele. E o que segue, né, cara? Acho que eu vou permanecer mesmo com o Pet Panda. Apesar de eu matar menos a Espita, bem mais ruim, melhor. Então é isso. O meu BM aqui eu ganhava 220k, galera. 220k com o BM. Então o BM lupa muito. Então aqui também... Ah, são todos gun mesmo aqui. Ah, aqui tem uma Summoner. Summoner aqui não dá pra saber o que é. Vamos ver aqui. Mas deve ser... Nossa, cara. Eu só vi lá em gun crusher esse servidor aqui. Esse speed. Mas... Vamos ver. Blade Master, ó. Esse cara é esperto. Blade Master, Blade Master. Pior que eu acho que Blade Master tá valendo, né, cara? Cadê aqui? Gun Crusher, Slayer e, ó. BM Summoner. Nossa Senhora. Então os caras que fazem Summoner aqui... Enfim, vão levar a Boi BM também. BM é muito forte, galera. É muito forte mesmo. 220k eu ganhava fácil aqui. E matava 11.1. 11.1. Com os mesmos itens. Aqui com duas, né, XVA. Aqui eu tô só com uma. E... Matava 11.1. E o... Esse bichão aqui, Gun Crusher, mata 1.1. Com... Com... Demo. Mas eu coloquei o Pet Panda ali agora porque tá... Tá ganhando mais ESP. E até agora tomou uma potion só em 6 minutos. Então tava 163, tá 162. Então vai permanecer assim por enquanto. E vamos lá, né, galera. Quem é esse rank impossível? A gente não ganha mesmo. Mas é só pra vocês verem aí como que tá. É... Aqui no meu X-Shop pra vocês acompanharem também, ó. Eu tenho um All-in-On de 30 dias. Então, ó. A Session aqui de 30 dias. É... Health. Pink Panda Ring. Pet Panda. Um monte de ball aqui. E tem o Soft Healing e o Talismã 3. E o Hydra aqui eu deveria estar ativo. Esse aqui, ó. Porque é Wizard, cara. Muito burro. Mas é isso, galera. Mostrando pra vocês aqui como é que tá o nosso... Billy The Kid. É isso mesmo, velho. É brasileirado o negócio mesmo. Não cabe o THE ali, hein. E o Billy é com dois L. Então eu não tive o Billy original e o The Kid aí pra dar uma brasileirada no personagem. Beleza, galera? É isso aí. Tamo junto. E qualquer coisa, manda pra nós aí nos comentários que respondemos. Valeu? Abraço, galera. Tchau. 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 Obrigado.